Salve galera, Douglas Bullet, com mais um vídeo aí para o canal de Life of Theory. A gente tá aqui para cumprir alguns objetivos do nosso caderno de missões. Tá chegando aí no canal através desse vídeo, já se inscreve no canal, tá? Marque as notificações, deixe sua avaliação aí no botão curtir e deixe seu comentário aí também, tá? Salve Bullet para o YouTube entender que você tá gostando do conteúdo, beleza? Então, a missão aqui de hoje é para a gente pegar o helicóptero, tá? É básico e deixa eu ver aqui, ir nessa nova localidade aqui. Que eu não me engano, se eu não me engano, já tá aqui. Eu ainda não fui, decidi trazer aí para a gente ir junto lá, tá? Essa localidade aqui é a nova que tá pedindo para a gente ir. Então vamos lá, show de bola, subir aqui no helicóptero e explorar aí essa nova localidade, tá? Que tava só liberado lá, aquela floresta lá que é liberado para todo mundo de início. Ó lá, e chegamos aqui. Já fomos recebidos, né? Nossa tocha já tá gastando aqui, beleza. Ó, já apareceu aqui as coisas para a gente estar fazendo, né? Explicando ali que é onde é as zonas do helicóptero. Então tá aí, nova localidade. Mano, show de bola, gostei. Vamos ver mais ou menos. Mas é, deixa eu tirar essa tocha aqui que eu tô gastando ela à toa, né? Não tá de noite. É, vamos abrir aqui o caderninho para ver se já cumpriu. Beleza, a segunda. Vamos ver aqui, é para a gente pegar rocha, né? Pelo que eu entendo. Mas para ficar mais fácil, vou clicar aqui neste botãozinho aqui do vídeo. Tá falando para a gente pegar madeira. Então beleza, tá galera? Vamos lá então, vamos lá fazer esse procedimento aí. É, deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa madeira aqui para ver se conta ali a missão, tá? Mano, é bem diferente. Comentem aí, tá galera? Se vocês já estão aqui nesse mapa. Aqui ó, se você segura aqui ele dá uma só. Pá, beleza. Vamos ver se cumpriu alguma coisa. Cadê? Clica aqui. Ah lá, é isso mesmo. Então são árvores, ali tá um desenho, é... De rocha, né? Para a gente pegar rocha. E apareceu ali outra coisa para a gente fazer, né? Bem estranho, mas tudo bem. Ah galera, é... O comentário aí de um inscrito. É, de onde conseguir bastante ouro. Pelo que eu vi, a gente precisa de uma profissão, tá galera? E tem umas árvores aí que elas tem uns troncos bem... É, bem grossos. É, que geralmente eles dropam uma espécie de caixa. É, um coco, sei lá. Ah, eu vou ver se eu acho aqui essa árvore aqui. Mas pelo que eu vejo, a forma mais fácil aí é trabalhando, arrumando uma profissão. Eu ainda não tenho nenhuma profissão. Nossa mano, vamos ver o local aqui como é que é. Será que a gente pode entrar aqui, mano? Nossa mano, vamos dar uma olhada? Ai, 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 não pode não, não pode não, não pode não, não pode não, não pode não. Caramba, não deixaram a gente entrar. Nossa, estão atirando na gente ainda, velho. Eita, corre que o bicho está doido. Nossa mano, deixa eu sair correndo. Eu acho que a gente não pode entrar ali, tá galera? Tomara que eles não venham a correr atrás da gente, velho. Galera, não vai lá, não vai lá. Eu corri bastante, corri bastante agora. Corri, nossa. Caramba. Mano, eu estou em choque aqui, velho. Será que a gente vai morrer? Nossa, que barulho é esse, mano? Vamos usar aqui um kit de cura. Caramba, galera. Foi bem intenso isso daí, viu? Corri pra dedéu agora, mano. Os caras... Tem zumbi por aqui, estou ouvindo barulho. Ah, é ali, ó. Qual tanto de zumbi que tem ali? As árvores que eu falei pra vocês que dropam ouro, galera. Eu acho que é essa daqui, tá? Mano, vamos matar esses zumbis aqui, pra eles não atrapalhar a gente. Deixa eu já meter bala. Eita, agora já veio o outro. Já era um. Opa. Eita, 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 eita. Toma. Rapaz, os bichos é resistente, mano. É level 10, mano Eita, cacetada Ferrou, hein, galera Toma Receba O outro deixou a gente... Nossa, não morreu não, não morreu não Ele só caiu Caramba Você vai morrer, desgrama Agora morreu Agora morreu, caramba, a gente passou apuros Aqui, hein Ele dropou alguma coisa Caramba, passamos apuros aqui Passamos apuros Vamos lá naquela árvore lá Cadê o outro zumbi? Porque Deixa eu colocar aqui a machadinha, eu acho que é essa aqui que dropa o ouro Que eu falei pra vocês, tá Deixa eu ver se é isso mesmo Eita, que susto Vai assustar outro, mano Que susto, velho Nossa, que susto Não, não é essa Não dropou Tem umas que dropam Alguns itens Mano, eu tô meio em choque aqui, ó Tem uns baratos ali aparecendo No meio do mapa Eu não sei o que é, não Mas eu acho que é melhor a gente Se manter Se manter afastado, tá Desses locais aí Ah, é a área de bomba É a área de bomba A gente não pode ficar nesses locais Então vamos fazer o objetivo aqui Que o jogo tá pedindo, tá Que é cortar as áreas Pega Eu tô numa área de risco Espero que não Vamos pegar aí as madeiras Pra gente já cumprir esse objetivo Que galera Esse mapa aqui Pelo que eu vi Ele é bem Bem, bem overpower, tá Olha lá Já tem mais um aqui O que foi que você tá vendo aí Ele tá tentando atirar na gente, né Não dá pra atirar não O sujeito Eu vou pegar logo essas árvores aqui Olha aqui, ó Droppou, droppou Droppou, droppou Tá vendo? É isso aqui, galera Que eu falei pra vocês Olha lá Pegamos Pegou Apareceu o ouro Olha lá, galera Tá vendo? É nesses locais aqui Que eu falei Que dá pra gente ir Ah, você quer pegar aí a madeira? Tem um monte de gente aqui, galera Que da hora, velho Gostei desse mapa Vixe, agora ferrou Agora ferrou Caramba É bem diferente, mano É bem diferente Tem umas Nossa, velho Olha Área de bomba Eita, cacetada Ai Não Deu tempo Caramba A gente tá bem na área de bomba, mano Nossa, que sinistro, velho Que sinistro Vamos usar mais uma atadura aqui Tá Caramba, mano É ter esse mapa aqui, hein Tem que ficar esperto Tá chovendo Dá pra ele se abrigar num Numa casa E ficar com a tocha Mas Aqui é a área de raio ainda Beleza A gente tem que ficar bem esperto Tá, galera Pra não Aqui Beleza Seguro Não tem nenhum zumbi por aqui Aparentemente Nossa, mano Sinistro Vamos ver aqui Ah, já cumprimo Agora a gente tem que pegar Uma dessas caixas aqui Deixa eu ver onde tem essas caixas Vamos clicar aqui no mapa Hum, a gente tem que entrar dentro de uma casa E pegar o que tem dentro dela Sinistro, hein, galera Então vamos lá Procurar uma casa Pera aí Deixa eu trocar esse aqui, né Eita Não, não, não Eu não quero enfrentar você agora, não Vou gastar minhas balas assim Nossa, mano Olha, velho Bem A gente precisa entrar em uma dessas casas aqui Tem que tomar cuidado com a área de bomba Beleza Vamos ali, ó Deixa eu tirar que dá pra ir ali embaixo Esses locais são locais perigosos Caramba Nossa, tá cheio de zumbi Cheio de zumbi Deixa eu ver se dá pra ir por aqui Nossa, mano Vamos tentar entrar lá Sinistro, hein Entramos Vamos procurar agora uma caixa Será que é aqui, mano? Será que a gente encontra alguma coisa aqui? Hum Não tem nada Ai, caramba Ai, caramba Ele viu Puts, é nível 10 Eu não carreguei a munição Ai, caramba Toma Já era Eita Ai, caramba Tem um monte Será que a munição dá? Caramba, velho Deixa eu colocar aqui Ai, agora sim Pegar esses itens Deixa eu ver se eu acho uma caixa aqui Não tem nada aqui, velho Ó, galera E uma das missões também É a gente achar esse drop aqui do avião, tá? É, não é um drop Deixa eu ver aqui Eu coloquei um item aqui dentro Deixa eu ver o que tem que fazer Deixa eu ver o que tem que fazer Ué, a gente coloca tudo? Nossa, que susto, velho Tá Beleza Deixa eu ver aqui agora Se foi ou se falta Ah, concluímos Então era isso mesmo Tem que matar os zumbis também E essa caixa que a gente Que eu não achei Vamos lá nela Eu vou lá Eu marquei um local aqui Pra ver se eu Rapaz Pra ver se essa caixa se encontra lá, tá? Tá cheio de zumbi aqui em cima, tá, galera? Várias caixas eu não consigo abrir É, deixa eu ver aqui Tem uma aqui que eu acho que eu consigo, ó Onde que foi que eu vi a caixa aqui? Beleza Vamos ver se isso aqui dá Aê, mano, estouro Então é só procurar, tá, galera? É bem nesse galpãozão Vou sair lá Deixa eu ver aqui Se cumpriu Beleza, isso mesmo Cumprimos Aqui Agora só mata mais um zumbi Vou descer ali Pra vocês verem onde que é Ai, caramba Ela correu com tudo ali quase Acho que o carinha viu a gente, hein Não viu não Deixa eu descer Antes que esses zumbis vejam a gente Ó, tem um player ali Ó, no mapa Onde que fica, tá, galera? Fica bem nessa área aqui Parece que já tem um caminhão ali também Vamos matar um zumbi aqui Pra gente contar essa missão aí, tá? Tem um player aqui Fica parado aí, não, bicho Você é doido Cheio de zumbi aqui Ó, vamos já matar esse aqui Pra ver se conta Beleza Caramba, esses zumbis são resistentes, hein Tá, concluímos Deixa eu ver Tem outro airdrop ali Pra gente colocar os nossos itens Vamos pegar já isso aqui Já que tá aqui, né Eita, que susto Tá, tá, tá Tá querendo assustar a gente, hein, galera Tá querendo assustar a gente Beleza Deixa eu ver se eu concluir aqui Mais um objetivo Show de bola, tá, galera? Conseguimos aí Deixa eu pegar os itens Nossa, mano Vou pegar os itens aqui E já liberou aqui mais, tá, galera? Deixa eu ver aqui esse vídeo Só que eu vou voltar pra base, tá? Ah, é pra gente Comprar algum item Eu vou ver isso no próximo, tá? Vamos procurar esse Esse indivíduo aí no próximo vídeo Eu vou voltar ali pra base Deixa eu passar por aqui Rapidamente Bem rápido, bem rápido Ai, caramba A gente entrou bem Numa zona de risco Não dá pra gente Ir ali, não É, tá que eles estão Correndo atrás da gente Eu vou procurar outro airdrop Eu vou procurar aqui O local do Cadê? Pera aí Deixa eu ver Uma zona segura Pra poder abrir o mapa, tá? Beleza Deixa eu ver aqui o mapa Nossa, o helicóptero tá lá do outro lado Deixa eu ver Vou colocar nesse daqui, tá? Que tem outro airdrop ali mais pra frente Vamos correndo até lá Eu espero que eu não encontre Nossa, pior que a gente vai ter que passar bem no Estamos chegando aqui no helicóptero Deixa eu dar uma olhada aqui com você Acho que eu não peguei nenhum item Infectado Itens infectados Beleza Vamos pra lá Deixa eu colocar aqui Pra gente ir lá pra base Deixa eu ir de bola Cheguei aqui na base Deixa eu ver É, eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou dar uma farmada Vou upar um pouco a base aqui Tá? E E a gente volta lá depois Pra gente tá cumprindo esses objetivos aqui, tá? Tem bastante objetivo E a gente já tá quase concluindo aí também A segunda página Beleza, galera? Então Não É Deixem seu comentário sobre o vídeo, tá? Deixem seu like também Se inscrevam aí no canal E eu espero você no próximo vídeo A gente vai trazer aí É Vou tentar trazer o mais breve possível, tá? Qualquer dúvida que você tiver aí também É só deixar no comentário Deixa eu deixar o personagem aqui dentro Que eu vou farmar Eu vou deixar ele dormindo um pouquinho aqui Pra recuperar a energia Mas é só um pouquinho Ele já tá com a energia quase cheia, tá, galera? Então eu espero você No próximo vídeo Falou! 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 Falou!